Teste de funcionamento da placa Bluetooth instalada internamente no JVC-KD-G499. Ligando o aparelho na função auxiliar, ativando o Bluetooth. HWBT, o nome da placa. Vamos fazer a sincronização. Aceitar o aparelhamento. A placa interna já confirmou o aparelhamento. Emitindo sinal de áudio nos alto-falantes. Se a mensagem é pré-gravada, está aqui, conectado para áudio. Essa é uma placa que não faz recepção de chamada, apenas envia áudio. Ligando o player de áudio no telefone. Para fazer a troca de arquivos de música, tente-se usar o smartphone. Mas o resto dos ajustes ficam no rádio. Não vai se poder trocar de música no rádio. Mas o controle de grave, médios, agudos, tudo fica no rádio. Pausa no arquivo. É mínimo interferência causada por outras fontes, que não seja o próprio notificador do rádio. E nada de interferência da placa Bluetooth. A instalação interna da placa Bluetooth não alterou as funções originais do aparelho. Como, por exemplo, o CD. USB. Rádio. Só eu tenho a chave daquele... Quando o assunto é carro, o lugar... De domingo a domingo, com mais de mil ofertas de garros novos, semi-novos... Todas as funções permanecem normais. A troca de funções é aqui no CRC, Source, CD, USB, o auxiliar. Ficou com a função Bluetooth. Na continuidade do vídeo, eu vou mostrar como eu implantei dentro do aparelho a placa Bluetooth. Nas outras funções... De 6.5 polegadas e 3 câmeras. A seta para frente e seta para trás. Faz a troca de rádio ou troca de música no CD e no USB. Aqui tem um atalho para a equalização. Pronta. Ou então, se deixa em user e faz aquela equalização que eu fiz aqui. Detalhando cada um. Grave, médio e agudo. Para quem prefira, usar as pré-gravadas de fábrica. Mas geralmente essas nunca ficam no gosto do usuário. Ainda no rádio, também tem troca de banda aqui. 6 emissoras no FM1, 6 no FM2, 6 no FM3. Dá para gravar mais 6 também AM. Essas 6 memórias podem ser gravadas manualmente. Pressionando o botão respectivo da memória. Por exemplo, quero botar essa rádio na memória 1. Pressiono 3 segundos. Ele pisca. Confirmei. Gravei. Agora, a rádio está na memória 1. Pode ser escolhida a outra no 3, outra no 4, outra no 5 e assim vai. 1.6 no FM1, depois nós 6 no FM2, 6 no FM3. O interessante nesse aparelho é que ele tem um atalho para a função auxiliar bem no meio do lado do botão de volume. Clicou no OUX aqui e já passou automaticamente para a função auxiliar que é o Bluetooth. Aqui tem um botão para desligar, ligar ou atenuador de volume, seria o MUTING, a tecla para deixar mudo. Pressionando rapidamente o botão, ele é atenuador. Pressionando por 3 segundos, ele desliga. Novamente, pressionando rapidamente, ele liga. Aqui é o Bluetooth, aqui é o EJET, aqui é o DISPLAY, onde dá para modificar para entrar a hora. Pressionando o botão DISPLAY aqui por 3 segundos, ele começa a mostrar diferentes formas de ver o conteúdo da pasta. Nome do arquivo, nome do título, nome da pasta. Mesmo com o aparelho desligado, é possível ver o relógio desligado. Apertura o DISPLAY, entra o relógio. Pressionou o MODE 3 segundos, ele desliga o relógio. Pressionando o MODE, repete sempre a mesma música, repete sempre a mesma pasta. Pressionando o MODE de novo. RANDOM, pasta, RANDOM todo o disco. RANDOM, desligado. 5 é o REPEAT, 6 é RANDOM. Ainda nós temos aqui o SSM, quando ele está no MODE FM. Pressionando o botão MODE 3 segundos, ele começa a piscar a função MODE. Apertando o botão, ele vai fazer a busca automática de emissoras, SSM. Já gravou automático. De 1 a 6, as emissoras mais fortes, perto da localização deles. Se fizer a mesma função, novamente, ele vai colocar as mesmas emissoras novamente. Se ele estiver fora daqui, em outra localização, ele vai botar mais forte daquela localização. Nós, em apenas 3 anos, mais que dobramos o número de exames ofertados para a população. Triplicamos o investimento. Aqui, saca a frente. Colocou a frente. Ligando novamente o aparelho. Se ele já foi conectado previamente no telefone, depois de desligado e ligado novamente, o telefone automaticamente faz a sincronização e deixa a música pronta para tocar novamente. Ou seja, a música estava pausada, foi só iniciar a música que ele retornou no mesmo ponto que estava. Instalação de uma placa Bluetooth internamente. O aparelho já está na bancada aqui. Desmontei a parte traseira já. Tem que tirar o dissipador do circuito integrado de saída de áudio. Também tirar o dissipador do circuito integrado de regulador de tensão. Sacar o suporte da frente destacável fora. Esse aparelho, ele tem uma entrada auxiliar frontal, o que facilita a instalação da placa Bluetooth. Porque utiliza a entrada auxiliar, a entrada do canal direito, canal esquerdo e terra desse conector P2. Que se comunica na placa através dessa barra de comunicação. Então eu vou ter que descobrir quais são os pinos aqui. Canal esquerdo, canal direito e terra. Logo após, vou ter que achar um lugar para a instalação da placa aqui dentro. E como pode ver, não tem muito espaço disponível. Apesar de ser um equipamento de som automotivo simples de época. Mas pela construção do equipamento com componentes maiores, não sobra muito espaço. Agora eu já estou com a placa Bluetooth conectada ao aparelho. A alimentação da placa vem desse fio azul, soldado dentro do conector lá. Terra no chassi, na carcaça. O terra e o positivo vindo do remote, da saída para ligar o amplificador. O fio azul lá, aqui chega como fio vermelho, depois do soldado dentro do aparelho. Entra na alimentação do conversor DC-DC, que tem quatro fios. Dois positivos e negativos da entrada, dois negativos e positivos da saída. Então tem o terra no chassi, depois o positivo ligado no remote do rádio. Quando o rádio liga, ele recebe a alimentação aqui. O consumo é baixo, não compromete a saída para o amplificador. O conversor DC-DC isola ruídos da fonte do aparelho, ou da parte elétrica do carro, para a placa Bluetooth. É uma das capacidades do circuito DC-DC. A importância do conversor DC-DC nesse circuito, é isolar a fonte do rádio da fonte do aparelho. De forma uma fonte separada. Por isso eu já boto um capacitor aqui depois. Em alguns casos, o capacitor ajuda a filtrar mais ainda. Depois de ligar a alimentação da placa, esse aparelho só funciona quando está conectado na mecânica. Tem um plug embaixo da mecânica que conecta na placa mãe dele. Então ele está aqui montado, conectado à mecânica. E o canal esquerdo e direito do conector dianteiro, esse conector P2, entrada auxiliar, que é onde vai entrar o áudio do Bluetooth, são nesses pontos aqui da placa que deve ser conectado. Isso vai chegar nesse terminal, nesse conector, e vai para a frente destacável. Aqui um canal, ali outro canal e o terra embaixo. Na fileira de baixo, o primeiro e o segundo. Na fileira de cima, só o primeiro. Essa é a configuração necessária para ligar a placa no JVC. Assim que é acionado o botão Power, que é o Source aqui, a placa já está funcionando. Ligou o aparelho, a placa liga junto. E a frente destacável ou desligou o aparelho, a placa para de piscar. O Bluetooth device é conectado sucessivamente. O Bluetooth device é 3D to tell. O Bluetooth device é conectado sucessivamente. A posição negativa, positiva da alimentação da placa. Esse é o ponto onde vai o fio azul, que é o remote, que aciona equipamentos externos com um amplificador constante de 12 volts, com determinado fornecimento de amperagem. Não é um fio feito para sustentar funcionando o aparelho, mas no caso da placa do consumo pequeno que ela tem, ele consegue alimentar. Caso não conseguisse, se botaria um relé ou um outro componente que servisse de dispositivo para alternar entre a baixa corrente e a alta corrente para alimentar a placa. Agora é achar um lugar para sustentação, achar um lugar para fixação da placa, para continuar a montagem do JVC. Nessa localização, a placa não vai sofrer pressão de nenhum outro componente mecânico. Nessa localização, a placa não vai sofrer pressão de quando vai sofrer pressão de